Meu nome é Eduardo, sou da IGBS do Canadá. Nós fazemos importação e exportação de produtos. Trabalhamos com vários produtos brasileiros. Mainling Confectionary, como é que fala isso em português? Doces, isso. Trabalhamos com várias linhas. Eu vi várias empresas, tem algumas empresas interessantes. A gente está mantendo o contato. E daqui para frente vamos ver se a gente consegue desenvolver algo no mercado canadense.